Olá meus amores galerinha do YouTube tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo hoje trazendo uma sobremesa deliciosa rápida fácil para fazer e não tem mais para onde viu gente é uma delícia muito fácil de fazer eu vou trazer um pudim de gelatina aqui eu tenho 400 ml de água 2 copos de 200 ml água quente porque nós vamos dissolver a gelatina e aqui eu tenho três gelatinas eu vou usar de maracujá mas vocês podem usar a que vocês quiserem 3 como as minhas só é de 20 gramas eu vou usar três se você achar de 30 gramas basta duas tá bom a minha é de 20 gramas acho até que nem tem mais gelatina de 30 gramas então aqui vou bater primeiro essa gelatina prontinho gelatina batida vamos acrescentar uma caixa de leite conversado de 395 gramas olha aqui ver se isso não fica uma delícia gente amanhã é meu encontro dos cajazeiras quem me conhece me segue desde o início sabe que a gente tem um encontro de amigas e amanhã vai ser minha casa vou bater um pouco e depois creme de leite já ou leite conversado já batido vou acrescentar aqui o creme de leite eu estou colocando duas caixinhas de creme de leite você pode pôr uma caixinha de creme de leite e um pouco de leite e pode colocar as duas caixinhas ou duas caixinhas ou uma caixinha mais um copo de um copo e meio de leite prontinho leite começado batido creme de leite batido agora é só levar para forma untada com óleo não preocupa que não vai ficar gosto viu e agora coloca na forma e leva para geladeira por umas seis horas vai ficar muito bom porque fica com aquele gosto de mousse de maracoxá é uma delícia gente qualquer sabor que você quiser fica muito gostoso pode fazer de limão de uva de morango e agora eu vou levar a minha própria geladeira e quando estiver pronto eu trago prontinho gente olha já tem umas cinco horas eu ia deixar para tirar amanhã de manhã mas vai ser muito corrido para mim então eu preferi mostrar para vocês logo agora e agora e agora e agora e agora e olha que lindo gente muito lindo não foi lindo lindo o pudim de gelatina de maracujá como é pudim de maracujá como é pudim eu fiz uma caldinha olha aqui uma caldinha para colocar em cima mas eu não vou colocar ela agora em cima porque eu vou voltar ela para forma para aguardar na geladeira para amanhã viu gente está aí olha agora a caldinha se você quer ele mesmo com o gostinho do maracujá olha aqui que belezura olha aqui e agora a minha amiga patrícia é que vai experimentar o primeiro pedaço para falar o que ela achou do pudim de gelatina tá pudim de gelatina sim senhora chega aqui não pode ser que eu ponho a caldinha aqui olha aí vira o olho pode virar virou ai passei de parada acho que eu vou passar de parada mesmo gente tá vendo gente olha aqui quanto ficou bonito quanto ficou e tá saborosíssimo viu então fiquem todos com Deus e espero que vocês gostem também saboreiem faça saboreiem e curtam deixe seu like que ainda não é inscrito se inscreva por favor para ajudar o canal beijos no coração não é inscrito se inscreva no canal não é inscrito se inscreva no canal